O resultado da prova sai dia 26 às 7 horas da noite. Os aprovados devem ficar atentos aos prazos e os documentos para fazer a matrícula. Então, Bruna, quando que os aprovados podem vir aqui fazer a matrícula e onde que eles fazem isso? Então, a partir da próxima quarta-feira, no dia 27, e aí ocorre até a próxima quinta-feira, no dia 5, ocorrem as matrículas dos vestibulandos, que ocorrem presencialmente aqui no atendimento Fevalha. E, no caso, cada curso tem um horário específico para vir fazer a matrícula aqui? Como que é isso? Exatamente. Os candidatos devem consultar no manual do vestibulando, que está disponível no nosso site, o horário específico de cada curso. Nesse momento, os coordenadores de curso estarão aqui para tirar as dúvidas e falar um pouquinho melhor sobre cada curso, e o vestibulando pode atentar-se a cada horário e dia. E quais são os documentos que eles precisam trazer para fazer a matrícula? Isso também eles podem consultar no manual do vestibulando? Exatamente. No mesmo manual constam os documentos, mas são documentos pessoais, como RG, CPF, exatamente esses documentos indicados, mas é importante sempre lembrar de trazer um documento que comprove a conclusão no ensino médio. O histórico é o certificado de conclusão, e para os vestibulandos que ainda estão concluindo o ensino médio, é importante trazer um atestado de matrícula. E o local para matrícula é só um, né? Exatamente. Aqui no atendimento Fevalha, do Campus 2. Então, está certo. Obrigada, Bruna. Bianca Halper, então, na cobertura do vestibular de verão 2013, aqui na Universidade Fevalha.